Agora lá de Caudas Novas, primeiro ele faz um relato, quando tinha 13 anos, quase engravidei uma adolescente de 14. E aí ele fala que eles estavam assistindo um filme, quando de repente ela adormeceu. E ele pergunta se pode ter havido alguma interferência extrafísica nesse momento. Pede para você comentar. Porque ela adormeceu? Ela adormeceu. E ele fala que poderia ter engravidado. Ah, poderia e ela adormeceu. Olha, eu... É uma hipótese. É uma hipótese, né? Até para ele. É, eu acho que você precisa levantar várias e essa pode ser uma delas. Mas eu não tenho como afirmar assim que seja. Mas é possível, não é? A gente precisa, é assim, eu vejo que nesse processo de rota e tudo mais, assim, a gente precisa avaliar. No meu caso, a ReproEx, assim, o fato aconteceu, foi isso, não teve como mudar os eventos ali, para eventos, e aconteceu e houve a ReproEx. Mas eu vejo que em algumas situações pode acontecer, enfim, para fatos onde as coisas, elas são evitadas ali, enfim. E aí segue-se o curso. Então, acho que a gente precisa levar em consideração, sim. Mas aí cada caso é um caso, enfim. É igual aquela questão, né? Assim, a pessoa lá pegou um avião e aquele avião explodiu e tal. Aquele outro chegou atrasado e não foi no avião, o avião explodiu, então não era hora dele. Então tem coisas que a gente precisa avaliar mesmo, assim. Uma série de coisas aconteceu para aquela pessoa não chegar e pegar o voo naquele momento. Então, e uma série de outras. Isso faz parte desse aprofundamento e reflexão e estudo sobre os acertos grupocármicos, né? Acho que vale a pena também entrar nessa temática para entender isso. O meu processo passou muito por isso. Tive um flash de uma retrocognição, que eu considero uma retrocognição, né? Particularmente, sim, avaliando que foi uma época, numa situação na França, num... parecia um lugar como um castelo e tal. E eu ia visitar a criança, que era uma menininha, no castelo que era do pai da família dela. Então eu tive a bebê e entreguei para essa família. E eu vi flash. Não foi uma cena, não foi longo, não. Foi um flash e eu acordei com aquela informação e eu me lembro de muito sofrimento, de muita dor e tal, de deixar aquela criança e tudo mais. A partir desse episódio, foi interessante que toda a postura que eu tinha em relação ao pai dela, de muitas vezes ir contra e, enfim, entrar em conflitos, eu parei. Depois a gente ajustou as coisas na justiça e tal, mas aí eram processos legais. Não tinha um conflito dentro de mim, porque a gente precisa separar processos de legalização de conflito dentro da gente. Legalizar a pensão, direito de visita, tudo isso. Eu fiz, inclusive, para salvaguardar ela. Porque ela precisava receber o dinheiro dela, as coisas dela. Então isso é uma coisa, mas isso não tem relação com algum conflito dentro. Você pode estar muito tranquila e fazer isso. E eu, dentro de mim, resolvi, depois desse flash que eu tive. Porque aquela dor que eu estava sentindo, eu, de certa forma, estava tentando cultivar como se fosse um revanche, um revide. Eu estava tentando afastá-la dele, estava tentando colocar contra. Bom, hoje a gente estuda sobre alienação parental. E é uma coisa muito séria, né? Grave. Enfim, então, naquela época eu não tinha, nem sabia, nem sei se tinha esse termo, para te ser bem sincera. Eu, pelo menos, não tinha noção disso. Mas eu podia entrar num viés desse, sim, quando ela era muito pequena. Entende? Eu tinha, não estava nem casada nessa época, mas quando eu tive esse flash, mas na hora, assim, eu acordei e mudou completamente a minha postura frente àquela situação. Eu falei, eu não posso permitir que essa situação, ela se repita, só que invertendo. Eu agora com ela, né? E ele tentando se aproximar. Mesmo que, eu lembro que eu até pensei isso na época, mesmo que isso não seja um flash de retrocognição, que seja uma viagem na maionese da minha cabeça, de qualquer forma, isso traz uma reflexão profunda. Então, eu vou pegar essa informação e vou fazer valer. E fiz, né? Então, assim, mas, tirando aqui a brincadeira, eu acho que sim, foi um flash de uma retrocognição. Sim, foi uma repercussão muito forte. E o efeito positivo e assistencial disso depois. Então, as coisas, elas minimizaram. Teve os acertos aí ao longo desse processo, mas não tinha mais, da minha parte, a revanche, que era aquela energia mesmo, aquele holopensene de, quase que como uma vingança, né? Do tipo, agora estou numa posição, então vou fazer você sofrer como eu sofri. Mas eu não tinha enxergado isso até ter esse flash. Então, foi uma experiência também curiosa. Então, a gravidez, ela teve uma série de aspectos, assim, extra físicos, de parafatos, que me ajudaram, né? Penso que nesses processos de acerto grupocármicos mesmo. Então, eu acho que... Obrigado. Obrigado.